É junto com a França, a França, a França! Rua apaga a luz do cássio, é sem maracutaia Vai nadar, nadar, nadar pra batalhar comigo e vai morrer na praia Vai vendo só tiozão, agora eu aniquilo Você tá correndo o perigo em batalha comigo Olha só tiozão, você é um coitado Não é cássio, é cássio, ele não foi adotado Vai vendo só tiozão, você não tá entendendo improvisado E não fica com essa postura de derrotado Tá acuado, com os braços cruzados Mano, calma, calma, fica mais relaxado Que eu vou te ensinar um verso, um improvisado E até o final dessa batalha, você vai ser mais aloprado É o Tony, cara! A gente realmente acorda em três, né? Sabe, rapaziada? Ae, sem querer ser racista, se liga de eu proceder Não apaga minha luz, senão ninguém te vê Tá ligado, tudo é improvisado Porque minha menina é burro e agora eu te bato Olha pra minha cara, postura de homem Você tá ligado, meu cristalho, eu não comecei ontem Então se restreita, parceiro, pra você eu lanço uma diz Você até veio, mas minha rima quer raiz E tá ligado, essa eu sinto assim Minha rima é raiz, sua rima é ruim Não posso fazer nada, se liga que não proceder Tô com medo do mesmo jeito Aqui pra você Eita porra Os caras tão picpá mesmo Ae, barulho pras rimas do Samarino Barulho pras rimas do Cass O Cass recomeça Ae, barulho pras rimas do Cass Você faz rap, mas você é preto e não honra sua cor E tá ligado, se liga que você é cabaço Não honra sua cor, deixa que isso eu faço Tá ligado, assim que é e no freestyle eu te mato Cê tá ligado, você vai sair esculachado Não tô com medo de você, cê tá ligado Porque eu mato você e no beat, no improvisado Cê tá ligado, eu sigo o teu pilão Não tenho medo de você, tô grande pra acreditar no bicho papão Tá ligado, você é feio, mas eu fico suave Cê tá ligado, no rap cê bate a nave Cusão, agora eu te mato no proceder E em 30 segundos te ensinei o R.A.P. Demorou, é nóis Pode até apagar a luz, assim ninguém vai me ver Eu vou te espancar, mano, e você nem vai saber quem vai te bater É nóis, eu sou por isso que eu vim desenvolver E agora, maluco, a fioira eu vou te amassar Porque você vai apanhar Maluco aqui, maluco, eu vou te esculachar Mas aí cê falou que não tem medo Mostrou o dedo no meio, isso pra mim é um dedo no meio Pra você é um desejo Vai vendo só te ensinar E agora, maluco, você que tá com medo Olha, só falou que não tem medo do bicho papão Mas fica em choque quando eu mostro a palma da mão Meu Deus do céu, o que que é isso? Os caras tão usando mão, dedo, daqui a pouco vai ser o que, mano? Barulho pras rimas do Caz Barulho pras rimas do Samarino E quem que é terceiro, eu grito o que? Sem querer ser pedrasta, mas eu falo pra tu Falando de dedo, cê bate punheta com o dedo no cu Se liga aqui na improvisada Cê tá ligado, você é fraco, dá na cara tá E bate punheta com o dedo no cu Nessa cê se fodeu Bate punheta com o dedo no cu Porque o seu cu é meu E nessa vida, mano, você se comprometeu Aí, cala a boca, se liga sem carro Não falei que cê pôdeu o dedo no cu, viado Você se entregou Então, cala a boca, se liga aqui no respeito Porque você é fraco no rap, cê não tem conceito Lógico que falou, todo mundo escutou a quebrada Faz favor, suspeita suas palavras Vai vendo o seu tizão, você é um vacilão Sustenta suas palavras, não entra em contradição Tá ligado que o moleque é sagaz Você tá rimando de menos e ouvindo demais Tô cala a boca, cê tá ligado que aqui no meu papo Porque eu te arregaço, porque seu é místico fraco Olha só, mano, só pra assimilar Tô rimando de menos, ouvindo demais, mano Quem tem ouvido é pra escutar Vai vendo o fachará, não vem me amar Ô maluco, mano, tô gaguejado, mas vai se fuder pra lá Se liga aqui, só rir na escrota Tá roubindo demais, mano, não tira palavras da minha boca Se liga aqui, que o papo é bang-bang Enquanto cê tira a palavra, eu vou acabar tirando sangue Mas aí, não é querendo ser opressor Ele falou que eu sou preto e não honra a minha cor Você falou que é preto, mas cê tá ligado Quem disse que cê é preto, mano Não se ilude, mano, cê é desbotado Barulho pras rimas do Cass Barulho pras rimas do Samarina Barulho pras rimas do Cass